Peraí, Bira, você disse uma coisa que me interessa muito. O que a Coppel está fazendo aqui? A Coppel é parceira nesses movimentos de cidadania. Ela faz em diversas ações. Uma delas é fornecer a energia e os cabos de fibra para a transmissão de dados. E a Coppel, juntamente com a Senhora Car, é que fazem toda a recepção na parte bem construída. Que bacana, Bira. E você, como um ex-presidente da Coppel, deve se iluminar do trabalho da Coppel. Não, eu gosto. Sempre. Sempre. Um abraço, Bira. Tchau. Tchau. Tchau.